O governo do estado promoveu a audiência em Curitiba para anunciar a liberação de 1 milhão e 600 mil reais para o Hospital Santa Casa de Campo Mourão. Serão quatro parcelas de 400 mil reais. O anúncio foi feito pelo secretário Michele Caputo da Saúde e pelo chefe da Casa Civil, o Valdir Rossoni. A diretoria da Santa Casa participou da audiência, assim como o deputado Márcio Nunes. São 1 milhão e 600 a mais, que são quatro parcelas de 400 mil. Então, hoje a Santa Casa tinha um déficit mensal de 350 a 400 mil por mês, um furo de caixa. Então a Santa Casa acabava todo final de ano com 3, 4 milhões de prejuízos. Com esse recurso que nós arrumamos agora para setembro, outubro, novembro e dezembro, são quatro meses. Esses quatro meses agora a Santa Casa não vai mais ficar no vermelho, ela vai acabar no azul. Claro que depende de uma boa gestão da Santa Casa. Porque se a Santa Casa não tiver uma boa gestão, todo o dinheiro que a gente vai colocando, o dinheiro acaba sumindo. Então se a Santa tiver uma boa gestão, como eu tenho certeza que o José Carlos Laurani fará, está fazendo junto com a sua diretoria, tem credibilidade e é por isso que nós fomos atrás do recurso, que você só vai atrás do recurso para quem você sabe que vai aplicar. Nós temos a certeza que a Santa Casa vai aplicar muito bem. O final de ano é o mais complicado e com essa nova ajuda do governo do estado, que nos tem sido muito parceiro, e com a colaboração dos deputados da nossa cidade, que fizeram esse trabalho de conversar junto ao governo, ela nos dará um suporte muito forte, porque praticamente cobrimos o déficit mensal que nós temos em torno de 300 mil reais por mês. Bom, mas esse dinheiro não está na conta da Santa Casa ainda? Ela começa a entrar agora a partir do mês de setembro. Vai setembro, outubro, novembro e dezembro. Ô presidente, o ano que vem será um ano mais tranquilo para a Santa Casa de Campo Mourão? Espero que sim. Com as novas medidas e mais parceria com o governo do estado, acredito que possamos ter uma melhor situação financeira e é onde a gente poderá, com isso, melhorar o atendimento da instituição. Ela não é do município de Campo Mourão. Santa Casa não tem dono. Santa Casa é do povo de Campo Mourão. Então, quando a gente vê a possibilidade da comunidade contribuir com o Hospital Santa Casa, é satisfatório você poder levar isso para a comunidade, para a comunidade entender. Santa Casa é de todos nós. Obrigado. Obrigado.